E agora, sobre a correção do nosso texto sobre os cuidados parentais, o que tem que constar nesse texto, já que devido a pandemia, é claro que vai ser difícil o professor corrigir, mas o que deve constar nesse texto? Nós somos uma espécie que talvez seja a espécie que mais investe no cuidado parental, se a gente observar o tanto de tempo que o ser humano cuida dos filhos, comparado com as outras espécies, praticamente hoje em dia os pais eles convivem com os filhos até aproximadamente aos 30 anos de idade, ou seja, olha o tempo de vida que o filhote humano tem que ficar com o berço da família, claro que tem pessoas que saem antes e pessoas que às vezes nunca mais saem de casa. Agora, se a gente olha para a natureza, por exemplo, uma árvore, um pássaro, normalmente eles alimentam seus filhos até o momento que eles conseguem voar e criar sua independência. Quando a gente já olha um grupo de elefantes, por exemplo, eles vivem em conjunto a vida inteira, eles têm lá os grupos de elefantes, todos os indivíduos, inclusive os gerados dentro daquele mesmo grupo familiar, eles convivem ali durante praticamente a vida inteira. Quando a gente olha para os leões, a gente já vê um comportamento diferente, né? Chega uma determinada idade que os machos, por exemplo, eles precisam abandonar o bando e procurar a sua forma de reproduzir e sobreviver. Quando a gente olha para os insetos, já é uma coisa muito mais diferenciada, praticamente não existe cuidado parental nenhum. E às vezes, também na natureza, em situações adversas, pode existir espécies que até preguem os próprios filhotes, né? Fomam-se, fomam os próprios filhotes numa situação ou de muito perigo ou numa situação de baixo acesso ao alimento. Então, isso é uma coisa muito interessante em relação também à reprodução e à forma como que os animais cuidam de seus filhotes ao longo do tempo. Até a próxima aula e até mais!